Barranquilha, Colômbia Barranquilha, Colômbia Barranquilha, Colômbia Barranquilha, Colômbia Barranquilha, Colômbia Barranquilha, Colômbia Vem o que passa. Mira, Laura, búscalo. Temos uma situação na piscina, vem, já. Vamos, 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 na piscina. Vamos. Não sei. Sabe aqui. Apúre-se. Sabe aqui. Sabe aqui. Assassino a preço fixo. Nova Orleans, Louisiana. Nova Orleans, Louisiana. Nova Orleans, Louisiana. Nova Orleans. Amém. O que eu faço requer uma certa estrutura mental. Eu executo serviços. Alvos designados. Alguns serviços precisam parecer acidentes. Ponto de salto, trajeto da barca, direção. Outros devem deixar suspeitas em outras pessoas. Os poucos selecionados precisam passar uma mensagem clara. Puxar um gatilho é fácil. Os melhores serviços são aqueles em que ninguém sabe que você esteve lá. A Fada da Bebida A Fada da Bebida me visitou ontem. Me deixou uma bela garrafa de escote. E me trouxe um dos bons. Até mais, Henry. Por que eu deixo você me arrastar para esta espelunca? Você é um snob, Harry. Várias pessoas vêm aqui todos os dias. Difícil lembrar de dois caras de passagem. Obrigado. É claro que pessoas podem lembrar deles. Isso frustra seu objetivo, não é? Eu não vou a lugar nenhum sem eles. Compre sapatos que sirvam para eles. Eles parecem desenho animado. Correu tudo bem. Foi feito. Não há ninguém melhor do que você. Por isso, te dão os serviços que podem se complicar, porque se complicarem, você pode dar um jeito. E é só isso que importa para eles. Os serviços prestados, sem pendências. Fato consumado. Você parece uma máquina. Você vê coisas. Vê as pessoas. De modo diferente do que eu vejo. Diferente do que todos veem. Mas você tem um problema, Arthur. Você precisa de companhia. Eu tenho você, Harry. Então você está em mais apuros do que pensei. E como vai, Steven? Eu te contei que arrumei emprego para ele em uma empresa de segurança particular. Ele foi demitido no mês passado. Bateu num cara. Quase o matou. Uma grande decepção. Sempre foi e sempre será. Liga para ele. Eu? Ligar para ele? Para quê? Ele pode estar querendo falar com você. É. Vamos lá. Vou pegar seu dinheiro. Liga para ele. Por que não me diga por que eu deveria se sentar com você? Eu estou tão longe na minha cabeça. A glúteza está na minha cabeça. Pensando que eu deveria ser melhor dançado que se sentar com você. Vem, dança comigo. Vem, por favor. E você não tem que ficar enrolando nada. Não tem que ficar enrolando. Deixe as coisas bem claras. Está com fome? Estou. Eu preciso ir. Está bom. Você vai me dizer o seu nome? Arthur. Boa tentativa. Mas não é Arthur. Não. Está mais para David. Ou Brett. Até mais, Brett. Eu estou ligando sobre o anúncio. Deve haver um engano. Um momento, por favor. O anúncio foi aprovado. A informação está precisa. Eu quero uma reunião. Nós retornaremos. Sr. Bishop, o Sr. Dean concordou com a reunião. Um jato vai lhe buscar em uma hora. E vai lhe levar a um local neutro da escolha dele. O senhor terá 15 minutos. O jato vai lhe levar de volta. Quando dizemos para você estar em casa às 10, é às 10 e não às 11 e meia. Não me importa, querida. Você assustou sua mãe. Vai ficar de castigo por duas semanas. Só um segundo. Olha, isso não é problema meu. Escuta. Dez dias e você fica de voluntária no abrigo por dois sábados. Oito dias e três sábados. Belo anel. Tá. Onde posso arrumar um? Não pode. Deixa eu falar com sua mãe. A não ser que seja campeão mundial. Fala para eles irem consertar, querida. Muito bem, vamos lá. Eu estava negociando com a minha filha de 16 anos. Vamos dar uma volta? Atenção, ele está se afastando do carro. Seis meses atrás, nós fomos incumbidos no maior contrato que já conseguimos. O alvo era mais notório do que estávamos acostumados, mas o serviço era caro demais para dispensar. O alvo era sul-africano? O alvo fugiu para a África do Sul. Foi lá que nós agimos. Cidade do Cabo. Levou seis meses para preparar. Eu coloquei um grupo de cinco homens para trabalhar em conjunto nessa missão. Os cinco foram mortos. Alguém sabia de tudo. Você provavelmente conheceu alguns dos homens no grupo. Eu conheci este aí, o Sebastian. Sabe como esta companhia trabalha, Sr. Bishop? Só dois parceiros sabem os detalhes de qualquer serviço. Duas pessoas sabiam os detalhes deste. Eu e Harry McKenna. O Harry nos traiu. Nós levantamos este extrato. Olha só os depósitos recentes no exterior. Tem um feito há duas semanas de 20 milhões de dólares. Ele ficou velho. Ficou fraco. Está atolado em dívidas. O divórcio, o filho problemático que sai caro. Tudo isso fez ele ficar vulnerável. E nos últimos 13 anos, fui extremamente fiel a ele e não tinha ninguém que eu respeitasse mais. Mas o Harry McKenna envenenou o poço. E precisa ser removido. imediatamente. Deixa eu falar com ele. Eu entendo sua ligação com o Harry. Mas não tem mais volta agora. Foi ele que procurou por isso. Cada dia que ele está vivo, põe essa companhia em perigo. Todos nós preferimos que você acabe com isso. E pela sua amizade com ele, poderá fazer isso de maneira rápida e discreta. E para ser honesto com você, eu não quero que o Harry sofra sem necessidade. Não queremos recorrer a gente de fora. Mas faremos isso se precisarmos. Com licença. Jazz, as negociações estão fechadas. Eu sinto muito. Eu estou em uma reunião. Tá bom, espera um pouco. 48 horas. Ou agiremos sem você. Escuta, filha, você conhece aquela expressão pare enquanto estiver ganhando? É, quero dizer, para ser franco, o Roosevelt é meu herói. Falo do modo com que ele lidava com esta droga de cadeira. Jasper, quer levantar sua calça? Por favor, levante sua calça. Sabem, os ternos realmente não ficam muito bem em vocês. Denúncia frustra, tentativa de assassinato. Cinco suspeitos mortos a tiros. Cinco suspeitos. Cinco suspeitos. Cinco suspeitos. Cinco suspeitos. A CIDADE NO BRASIL Vá até o elevador. Já estou indo. Parece que temos uma queda de força no 18º andar. Tem 15 segundos para chegar ao elevador de serviço antes de ativar o gerador de emergência. Tem um teclado. Digite o número do prédio. Mas não desligamos a força? Elevadores de serviço usam fonte de energia separada. Entrei. Aperte o botão do subsolo. O elevador levará 18 segundos para chegar lá. O subsolo está vazio. Ninguém vai lá. Pegue a rampa. Ela leva o prédio vizinho. E é um estacionamento subterrâneo. Ah, merda. Não instalaram câmeras de segurança nesse prédio. Então não verão nada. Você deve estar entrando no estacionamento. A minha van está aqui. Eu deixei aí. Ah, merda. Ora, você me fez enganar a minha própria segurança. Ninguém me viu sair. Então o que foi? Cidade do Cabo? Sei. Está certo. E qual será a história aqui? Roubo de carro? A polícia vai achar a minha van em algum buraco da cidade depenada e aos pedaços? Mais ou menos isso. Bom, uma pequena alteração na história. Não se importa, não é? É, eu disparo alguns tiros, tenho uma luta, pego minha arma. Célavi, pelo menos não morro parecendo um frouxo. Eu a tenho há 33 anos. Presente do almirante Bisley, sexta esquadra. É a primeira vez que eu a disparo. Haste. Tudo bem. Esta é a última vez que eu sempre WWW nunca importe a minha vulnerabilities acting in Porém, sei lá. Tomeiência, sei lá. Tomeiência, sei lá. Tomeiência, sei lá. Tomeiência, sei lá. Tomeiência me vocês, eu sei lá. Tomeiência tem dai b bientôt. Tomeiência. Tomeiência, sei lá. Máquina Se não é o Arthur Bishop Sinto pela sua perda Perda maior pra você do que pra mim, amigo Já faz muito tempo Aí, pode me dar uma carona até a casa do meu pai? Seu pai falava muito de você Em ficar mais com você, talvez, para fazer as pazes Dá um tempo, vai Ele vivia falando de você Ele parecia arrependido É, ele podia ter ligado a qualquer hora Eu quero te mostrar uma coisa Eu adorava essa casa quando era criança Impressiona, né? Todos eles serviram ao seu país Acho que eu podia me alistar Sabe, deixar ele orgulhoso Brincadeirinha Não sei se tem uma foto dele, mas achei que talvez você fosse, sabe, querer uma Pelo jeito, você não pretende ficar? Pra quê? Ele não deixou testamento As contas estão zeradas O banco pode tomar a casa Quando os advogados, a cidade e o estado acabarem com o resto, não vai ter sobrado nada Pra onde vai? Pra algum lugar Precisa de dinheiro? Não, valeu Tem um cara que vai vir aqui, ele vai olhar o carro Acho que com isso consigo ir pra algum lugar E as armas? Eu tava pensando em sair e matar uns ladrões de carro esta noite Matar um ladrão de carro qualquer É, vai saber Posso até dar sorte e achar os caras que mataram meu pai Vai se sentir melhor assim? Como é que eu vou saber? Mas vou descobrir Tenta dormir um pouco Ô, Bishop Que tipo de pessoa mata alguém numa cadeira de rodas? Que tipo de pessoa mata alguém? Que tipo de pessoa mata alguém? É, não vai ter certo Mas não vai ter certo Mas não vai ter certo Não vai ter certo Porque é que esse parque O que foi? Por que você não quer saber? Eu falei para você que o ponto é ali e não aqui. Ah, não. Vamos lá. Quer uma mãozinha? Não, acho que consegui. Fiquei de encontrar um amigo e acho que me enganei com o endereço. Pode ser, pode ser. Ou talvez o endereço tenha me enganado. Carro bacana, irmão. Carro bacana. Valeu. Eu vou ficar com ele. O quê? Disse que vou ficar com o carro, seu babaca. Sai do carro. É sério? É sério. Caramba. Tá bom. Tá bom. Olha o ladrão de carro. Atirou nele com isto? Merda. Foi esta arma que você usou? Merda. Não? Não. Oh, 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 oh. Ei, não é assim. Não pensou bem, não é, Steven? Pode não parecer, mas esta noite é sua noite de sorte. Raymond. Levanta. Se perguntarem, você caiu. Não faça a gente te procurar. Cai fora. É burrice matar alguém tendo um motivo. Por que não pinta logo um ovo nas suas costas? Não estou nem aí. Eu sei disso. Cai fora daqui. Não. Cai fora daqui. 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 Pensei no que você disse na outra noite. E eu quero saber o que você sabe. Use o computador. Está tudo na internet. Mas não quero ler. Eu quero fazer. Fazer o que exatamente? Bishop, qual é? Não me enrola. Eu sei sobre você. E ele? Ele era seu mentor. Ele preferiu você a mim. Você deve a ele. E agora que ele morreu e me deixou sem nada, é você quem me deve. Vai para casa, Steve. Ainda está à venda. Sabe o que quer ele? Não em outra vida, mas desta. Quer um conselho? Siga o que o coração diz. Ele está tentando te dizer alguma coisa. Está te dizendo que está com saudade de um lugar onde nunca esteve. Ele está tentando te dizer! Rua Alvarado, 8600, amanhã às sete horas. Rua Alvarado, 8600, amanhã às sete horas. É uma definição óbvia? Um cara que conserta coisas, problemas, tem contratos, um assassino. Eu faço serviços. Alvos designados. Posso fazer isso. Eu já vi umas coisas. Não, não viu. Você não sabe nada sobre mim. Steven Jackson McKenna. Nascido em Baltimore, Maryland. Sua mãe morreu quando você tinha 12 anos por uma mistura de analgésicos e vodka. Frequentou três colégios diferentes, Grand Tudier Park e Monroe. Esportista, perdeu a Bolsa de Miami por uma condenação por posse de drogas com a intenção de distribuir. Teve quatro delitos menores de agressão qualificada e ameaças contra duas namoradas. Quebrou a rótula numa briga de rua. Não quis contar pra ninguém, então você mesmo se tratou. E quando chove, você manca. Eu mostro o raio-x se você quiser. Meu amigo aqui gostaria de adotar esse cachorrinho. Olá, garoto. O que eu faço requer uma certa estrutura mental. Vingança é uma emoção que pode matar você. Então, chega de burrada como da outra noite. Passei com ele, dê comida e será seu melhor amigo. Amanhã, às 11 horas, Praça Fisher. Deve seu cachorro ao café na Riverdale. Peça um café. Puro. Sente-se perto da janela e faça as palavras cruzadas no jornal. Brinque com seu cachorro. Por quanto tempo? Uma hora. Todos os dias, pelas próximas três semanas. Ah, cachorro. Isto é seu, isto é seu, isto é seu. Dá uma olhada nisso aqui. Mostre tudo o que as companhias de seguro sabem sobre como as pessoas morrem. Eles têm até livros com obituários, listas de todas as causas de morte imagináveis. Por que não atira neles e pronto? O bom senso vem com a experiência e quem não tem bom senso só faz coisa errada. Vendida. A cama está aí, embaixo das caixas. Fique à vontade. Vendida. Há quanto tempo trabalha nele? Dois anos. É bonito. Quando é que a gente vai dar uma volta? A gente? Nunca. É hora de levar seu treinamento para o próximo nível. Quem é esse aí? É gente boa. Ninguém te liberou. Volta outra hora. Prefiro não ficar aqui fora. Vou te falar uma coisa, cara. O bicho está pegando. Eu não sei se é uma boa hora para lidar com essas paradas. Tem muita coisa rolando, está sabendo? Trouxe a lista e o dinheiro. Se não for uma boa hora... Deixa eu ver a lista. Quer isso para quando? O mais rápido que puder. Vou levar um dia para conseguir tudo. Me dá a grana. Asfixia auto-erótica? É. Achei que você devia ver de perto. Nunca toque nisso. Vem comigo. Quem era ele? Um serviço. Nada mais, nada menos. Se for se sentir melhor, ele era traficante de armas. Vendia armas para qualquer um. Assassinos de policiais, membros de gangue e terroristas. Indiscriminadamente. Aqui está o dossiê. O cara do café? É todo seu. Olhando para ele, não parece. Mas ele é um mecânico de outro grupo. Sua rotina é café toda manhã, das nove às dez. Não vai a lugar nenhum duas vezes, exceto aqui. Ele está isolado, protegido. É impossível entrar sem ele nos ver. Ele tem dois pontos fracos. Chihuahuas. Posso entrar? Por favor. E garotos. Garotos jovens. Café puro. Obrigado. Sem dúvida, ele te investigou nas últimas seis semanas e não viu ligação com você e este mundo. Tudo o que ele vê é um garoto bonito que está meio perdido. Quer pegar ele? Quero. Ele gosta disso. Se ele estiver interessado, a primeira coisa que ele vai perguntar é... Moro por aqui, Steve? Sua resposta deve ser... Moro meio aqui e meio ali. Ou seja, você está duro e aberto a sugestões. Ele é meu amigo. É. Aí vai te perguntar se... Você topa um drink um dia desse? Sua resposta deve ser... Topo. Ótimo. É ótimo, não é? Flunitrazepam. Rufinol. Quer que mate ele, não que estupre o cara, né? Dos a três gotas, ele fica tonto. Acima de seis, o coração para e ele tem morte cerebral em três minutos. Passa no bar. Serviço limpo. Esses lugares chiques, sempre diluem a bebida. É, eu sei. Então, acho que é por isso que eu estou ficando bêbado tão rápido. Com certeza não diluem só um... É muito bom. Quer outra? Quero. Jameson's, né? Jameson's, dupla, por favor. Tá legal. Não vacila com esse cara. Passa no bar. Serviço limpo. Eu quero saber o que você sabe. Eu quero fazer. Aqui está. O que foi? Qual é a graça? Nenhuma. Graça nenhuma. Eu só acho que bebi demais. Ah, qual é? Não, não. Eu vou terminar este, eu vou terminar este e vou... É melhor eu ir dormir, mas foi muito divertido. Steve. Ei. Está tudo bem? Está. E você? Tudo bem. Olha, posso te dar uma carona para algum lugar? O carro está aqui pertinho. Vamos. Entra, eu vou te mostrar uma coisa. É? Ele tem dois metros, cento e cinquenta quilos e é letal. Não enfrente este cara. E seja lá o que fizer, nunca entre no carro dele. O que você achou? É linda. Vou pegar uma bebida. Você pinta. É mais um hobby, na verdade. É um hobby bem sério. Saúde. A sala de estar, a lareira. Sala para relaxar. Este é o local do qual mais me orgulho. Quem é este cara? Ah, este é um Buda do século XIV. E este foi bem difícil de entrar no país. É bom ter amigos. Sabe, bons amigos fazem a diferença. Você tem bons amigos? Sabe, amigos de verdade. Nossa, você está tremendo muito. Senta aí. Está bom, está bom. Deixa que eu faça isso. Devagar, cowboy. Senta aí. Senta aí. Senta aí. Senta aí. Tchau, tchau. Tchau. Eu disse um serviço limpo. Tchau. Tchau, tchau. Foi trabalho ou lazer? Queria que alguém me machucasse assim. Tchau, tchau. Espera. Obrigada. Vou chamá-lo de Arthur. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Sou uma pessoa de fora para concluir um serviço que era seu. É uma violação do nosso acordo. O meu acordo era com o Harry. Com você eu não tenho nenhum. Só o preço. E alguém treinado por mim será valioso para você. O filho do Harry McKenna. Ele sabe que você matou o pai dele? Esse serviço deve ser feito imediatamente. O cliente está disposto a pagar um alto preço. Eu não sei, não. Acho que ele não sabe. O seu comportamento fez os outros ficarem muito apreensivos. Você está de rédea curta agora. O dossiê é prioridade. Vou dar uma olhada. André Von, 45 anos, chama-se mesmo de o novo Messias. Reverendo Von. Apenas Von. Não sou reverendo. Não tenho endosso de nenhuma religião da Terra. Estou acima delas. Eu sou Von. Ele ganhou milhões de dólares com suas igrejas, seus pastores, programas de televisão. Basicamente, ele dirige um culto. Adrenalina no coração, 12 CC. Ele morre em menos de três minutos. Adrenalina não é confiável. Alguns sobrevivem à parada cardíaca. Mas quando os paramédicos chegarem, a primeira coisa que vão fazer é dar uma injeção de epinefrina. Que é tóxica, se combinada com... Adrenalina. Assim, se a injeção de adrenalina não o matar... Os paramédicos matarão. Chicago, Illinois. Uma noite, ele deixou o grupo de estudos da Bíblia com uma jovem devota. Só encontraram o corpo dela duas semanas depois. Ok, fiquem todos alertas. A autópsia mostrou que ela teve um aborto. Ela disse às amigas que era dele. Custou a ele 22 milhões para abafar o caso. Tá bom, vamos acabar logo com isso. Deus te abençoe. Próximo. Por que não senta aí? Você é nova, não é? Há quanto tempo está aqui? Há duas semanas. Quantos anos tem? Dezoito. Dezoito. Você podia ter arrumado alguém mais atraente para espionar. Ele ainda está comendo. Sopa, salada, sanduíche, bolo de chocolate. Bicho, apitou com fome. O cara da lanchonete... Tinha band-aides em todos os dedos. Se achar um band-aid no seu sanduíche, não é meu. El... O cara da lanchonete... Tinha band-aides em todos os dedos. O cara daathi? O cara da lanchonete. O cara da olha oppression. Doce é um... Vai. E aí? O cara da linha de sangra. A área está limpa. Como você se sente, Ron? Como eu me sinto? Onde está o Frank? Já me mandei chamar. Ele deve chegar logo. Falando no diabo. Me dê uma coisa especial hoje. Estou a fim de comemorar. Tenho trabalho espiritual a fazer. Os espíritos estão trabalhando a seu favor. Ele é um viciado. Está dando ketamina a ele. E daí? A ketamina neutraliza a adrenalina. Isso não vai funcionar agora. Eu fui tocado no ar por Deus. O que quer fazer? Isso. Eu toco os meus fiéis. Fui incumbido disso e não pedi isso. Mas meu ombro foi tocado. E ele me disse para levantar. Temos que cair fora. Espera, espera. Se ele voltar aqui... Não vamos demorar. Eu tenho... Alô? Sim, sim, é ele. O estetoscópio. Enfie na garganta dele. Garganta abaixo vai sufocar ele. Se eles acham que... vou pagar o preço cheio por um quatro dormitórios nesse mercado, estão loucos. Só de ti eu posso fazer isso. Como posso mudar o mundo? Como posso ser um homem melhor para as minhas ovelhas? Para o meu rebanho? Às vezes eu me pergunto isso. Às vezes eu pergunto... se tenho essa força, essa coragem... olho para mim mesmo no espelho e penso... eu posso... meu Deus. Ralph, vem aqui. O que foi? O que é isso? Ele está morto. Ele está morto. Mas ele é muito burro. Eu sabia que isso ia acontecer. Tira isso daqui o mais rápido possível. Vamos, tentem levantá-lo. Merda! Vai dar uma olhada. Tira o espelho da parede. Estão na parede! Atrás deles! Cubram as saídas e mandem dois homens para o telhado! Tira o espelho da parede. Tira o espelho da parede. Tira o espelho da parede. Ele está morto. Não tem nada, não tem nada. 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 Por aqui, pessoal. Isso, isso. Andrew Vaughn, a figura religiosa controversa e polarizante, foi declarado morto. A polícia ainda está investigando o tiroteio ocorrido pouco depois. Os criminosos não foram encontrados. Atenção, todos os passageiros, por favor, mantenham sua bagagem à vista a todo momento. Não deixem suas malas sozinhos. Os cinco foram mortos. O terminal T está com a entrada liberada para a recepção de passageiros. O terminal T está com o terminal T está com a entrada liberada para a recepção de passageiros. O terminal T está com o terminal T está com o terminal T está com o terminal T. O terminal T está com o terminal T está com o terminal T está com o terminal T. Quando este ônibus? Quando este ônibus parte? Quando este ônibus parte? É em 15 minutos. Então não temos muito tempo. O que você quer? Quero saber o que está fazendo o vivo. Da última vez que te vi, tinha uma bala na cabeça. O que aconteceu na cidade do Cabo? E com o resto do seu grupo? Estão mortos. Quem pagou você, o Harry ou o Dean? O Dean me pagou uma grande quantia para matar os outros. Mandou fingir que eu estava morto e desaparecer. Sabe o que mais ele me disse? Que o Harry estava desconfiando de uma operação que estava para estourar. E ele ia abrir o pico. Era preciso dar um jeito nele. Sabiam quem era o cara para o serviço? Alguém que chegasse até ele? Não é o fato de você ter matado ele, é? É que te enganaram muito fácil. É isso que te incomoda. Estou certo. Não é o fato de você ter matado ele, 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 Ah! Ah! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Uh! É isso! Beleza! Ah! 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 E aí? Não saiu como você queria. Eram as minhas duas melhores equipes. Acho que vou ter que enviar mais. Economize combustível. Estou indo atrás de você. Que horas vai chegar em casa? Estou com muita fome. Onde você está? Estou na sala de estar. Sente-se no sofá. Tá bom. Acho que não está sozinho. Tem uma arma na almofada do lado esquerdo. Ela está carregada e destravada. Mas não sou canhoto. Então você vai morrer. Tá bom. Te vejo quando chegar. Estou aí em cinco minutos. Quem mandou os caras? O sujeito que me contrata. Pegue o equipamento da prateleira de cima e ponha no barco. AMA ENTRE calor! Mendetью que foi a Ganzel�. TEMBATRE CARD. TEMBATRE. TEMBATRE periodontâquele. Se publicou o homem tá ему somente, TEMBATRE EMPBATRE 놀�ratar medidas. TEMBATRE! Has performer de coração a Deus. ditchá impresão para rajlar und Jerome Democratéuan. TEMBATRE! Antes de ouvir ayr dependent rumah da pralabord del rabatte, Está pronto? Sobe no barco. Você pensa nas pessoas que matou? Não. Você já matou alguém que curte? Não conhecia. Já. A sensação foi diferente? No momento, não. Depois, sim. Dá algum tipo de aviso ou é hora de se preparar? Tem como ficar... em paz? Não existe paz. Então é melhor não saberem quando está a caminho. É. Acho que não importa desde que eles morram e você não, não é mesmo? É. Olá, Finch. Espera! Quem é você? O que está fazendo aqui? Meu Deus! Agora vê se presta atenção. Não importa quem eu machuco ou mato, entendeu? Não, 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 por favor! Agora diga exatamente o que vim aqui saber. Cadê o Jin? Até onde eu vou depende de você. Dedos. Pulso. Cotovela. Pelo amor de Deus, Joe! Fala pra ele o que ele quer saber! Tá bom, tá bom! Pulpe Plaza 300! Pulpe Plaza 300! Onde ele está? Eu juro! Acho que vai perder um bom jantar. Meu Deus! Você é um canalha! Alô? Quanto valia a vida do Harry? 50 milhões. 10 milhões. Eu vou fazer o seguinte. 10 milhões. Transferidos para o banco da sua escolha em 24 horas. É um bom acordo. Devia aceitar. Não estou interessado. O assassino adquire consciência. Diria que é uma violação de ética profissional, Sr. Bishop. A morte do Harry foi só um negócio. Simples assim. Mas não vai ser tão simples agora. Tenho certeza disso. Porque agora o preço pela sua cabeça será tão alto que quando se olhar no espelho, seu reflexo vai querer atirar na sua cara. Você não vai sobreviver tanto tempo. Você é um tolo. Você acha que pode chegar até mim tão fácil assim? Eu já cheguei. Sala de reunião E. Onde é a sala de reunião E? No andar de cima, Sr. Ele está aqui no prédio. Me tirei logo daqui! Sala de reunião E. A CIDADE NO BRASIL Encontraram ele? Não localizamos. Nada ainda. Vamos! Desçam deste ônibus agora! Desçam deste ônibus agora! Desçam deste ônibus! Desçam deste ônibus! Para trás, anda! Vai! Meu Deus! Saia! A CIDADE NO BRASIL Vai à merda. Qual é o plano agora? Desaparecer. Nomes novos, profissão nova. Juntos. Isso é com você. O que vamos fazer? Artesanato? Dormir em beliche? Morar numa tenda? Quer água? Sempre tive uma... Raiva dentro de mim. E agora que eu tenho um lugar onde colocar, eu ia sentir falta dela se tivesse que parar agora. Eu posso entrar no ramo por minha conta. Tem muita gente por aí que pagaria. E você estava enganado. Vingança é a missão. Eu acho que vai ser no sábado. É, foi o que ele me disse. Sábado. Tá bom. Eu te ligo depois. Tchau. E alguma coisa? Não. Última chance. Sinto muito por tudo o que aconteceu. Você me conhece, cara. Não estou nem aí. Cara, depois eu te ligo. Você tem que ir embora, cara? Vambora, cara. Eu te ligo. Eu te ligo. Tá bom. Eu te ligo. Eu te ligo. Eu te ligo. Eu te ligo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Steve, se estiver lendo isto, está morto, Bishop. A vitória ama a cautela. Aqui estão as quatro câmeras. Olha o número dois. É ele ali? É. Tô vendo ele ali. Tchau. 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 Versão brasileira Sigma. Tchau. 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 Tchau.